Olá, bem-vindos aqui ao Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Queria recomendar-vos alguns livros de história social que nos ajudam a compreender as grandes transformações e também as grandes interrogações do século XX. Penso que são leituras muito importantes para compreender a época atual, que é de uma gigantesca crise econômica ou social que já estava engendrada, que quem estuda a história social tinha já previsto e que foi desencadeada, mas não originada pela crise pandémica que estamos a viver. Um clássico fundamental, Charles Steele e as revoluções europeias, é um olhar sobre as revoluções europeias na longa duração. Comunistas contra Stalin, massacre de uma geração, com uma contra-revolução stalinista e uma ditadura burocrática, fizeram cair por terra a utopia comunista e porque nos leva a uma discussão muito atual, que é como a ideia de populismo e antes de totalitarismo não analisa na sua dimensão tudo o que se passou na União Soviética. Afinal, a União Soviética era muito menos um Estado comunista e muito mais um Estado contra os comunistas e, portanto, leva-nos à discussão do que é hoje a utopia e o debate por uma sociedade diferente. O Google is Workers of the World, os Industrial Workers of the World, é o sindicato mais combativo e progressista que apareceu nos Estados Unidos. No início do século, o seu líder Eugênio Debs destacou-se e foi preso na luta contra a Primeira Guerra Mundial, também ele depois participante na Revolução Russa, é um ferroviário. Os Ubuis são muito importantes, creio eu, também para se compreender os dias de hoje, porque criaram um sindicato onde havia negros e brancos, homens e mulheres, imigrantes e nativos. Ana Arendt, um clássico sobre a Revolução, aqui sim vocês têm um dos expoentes máximos da teoria do totalitarismo, que é uma teoria com a qual eu discordo, porque ela debate a equalização entre regimes e, de facto, Hitler e Stalin eram duas ditaduras, mas não debate a questão dos Estados. E a Alemanha Nazi era um Estado capitalista e os Estados Unidos de Roosevelt era um Estado capitalista. É, obviamente, uma leitura absolutamente essencial. História da Revolução Russa do Trotsky, líder do Exército Vermelho. Este é o livro de Trotsky como historiador. É, obviamente, o livro mais importante que foi feito até hoje sobre a história da Revolução Russa e que explica a dinâmica daquela que foi a maior transformação social no século XX. De novo, Pierre Bourouet, História do Partido Bolchevique. É uma obra devulto com muito detalhe sobre como se construiu este partido irrepetível, de certa forma. Um clássico da história social, nosso mestre de todos nós, dos autores da história das People's History, a história do povo, as histórias sociais. Howard Zinn, também uma figura incomparável da história, mas também do teatro, do ensaio nos Estados Unidos. A People's History of the United States, os Estados Unidos, que vendeu mais de um milhão de exemplares. E é uma história do outro lado dos Estados Unidos, dos de baixo. Tenho aqui um livro extraordinário, do Kieran Patel. É um historiador social-democrata que fez este livro absolutamente extraordinário sobre a militarização do trabalho na Alemanha nazi e nos Estados Unidos de Roosevelt. Ou seja, como é que os Estados reagiram à crise de 29 impondo a militarização do trabalho, numa democracia liberal, numa ditadura, mas com métodos que implicavam a disciplinarização da força de trabalho. Este é um livro absolutamente fundamental. Soldados do Trabalho, Soldiers of Labor. Um clássico, também é um historiador social-democrata de grande reconhecimento internacional. É um livro excepcional, o pós-guerra do Tony Jute. Também um livro, quanto a mim, imperdível. Uma história radical do mundo, do Niall Faulkner. Faulkner é um livro fundamental, junto com o do Chris Harmon, que eu não juntei aqui, mas aconselho. Este chama-se a People's History of the World. São duas visões também do mundo que não é a história dos Estados vencedores. É a história social, a história dos debaixos. China Mieville, a história da Revolução Russa. Isto é uma espécie de um, enfim, deixem-me dizer assim, dez dias que abalaram o mundo atual, porque é um livro, está na fronteira entre a história e o jornalismo. Uma descrição pujante, maravilhosa, da Revolução Russa. Aqui um testemunho de um, eu, um revolucionário, meio anarquista, meio da oposição de esquerda, que vai depois romper com o trotskismo, Vítor Sérgio, como eu testemunhei a Revolução Alemã. Também ensaísta. Em Portugal ele tem publicado um romance que eu aconselho vivamente, que é o Camarada Tulaev e um ensaio que me apeteceu muito a recomendar-vos, do George Steiner, sobre a dificuldade e outros ensaios. Creio que é um ensaio para este tempo. Dos meus livros eu escolhi A História do Povo na Revolução Portuguesa, aqui a edição inglesa, que eu tenho muito orgulho nela, que é a história de como nós, nas maiores, na maior dificuldade da nossa história do século XX, que foi a guerra colonial e a ditadura, conseguimos reconstruir a sociedade em modos absolutamente extraordinários. É a história da Revolução dos Escravos. Estamos quase aí a celebrar os 45 anos do 25 de abril e não podemos deixar de os celebrar, sobretudo nesta altura. Obrigada, fiquem bem, cuidem-se de vocês e de todos à vossa volta.